Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire, nesse vídeo tem muita novidade, só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim vamos pro vídeo. Você ainda passa muito tempo procurando um filme, uma série e acaba não achando? Não se preocupa, temos o YouCine, é um app gratuito que você pode estar baixando aí, ou no seu celular, ou na sua televisão, sem problemas, você não precisa criar uma conta, já pode assistir diretamente os filmes das principais plataformas de streaming aí do mercado, como Disney+, Netflix, Prime Video, tem futebol ao vivo, tem muita coisa lá dentro. Eu tenho certeza que o que você quiser procurar, você pode estar achando. O aplicativo é atualizado todos os dias, então todos os dias você pode estar encontrando novos filmes e séries lá dentro, e além de que ele é 100% gratuito e também 100% confiável. Pra baixar é muito fácil, vou estar deixando o link aqui pra vocês, ou no comentário fixado, ou na descrição, você clica e baixa, pronto galera, muito fácil aí de estar baixando. Ele tem uma interface minimalista que te ajuda melhor, tá encontrando mais fácil seus filmes e séries. Muitos inscritos aqui do canal já baixaram e aprovaram o aplicativo, então tá esperando o que? Já baixe o YouCine. Temos o vídeo das novidades, né, que a própria Garena postou e eu vou estar mostrando elas aqui pra vocês. Pra começar as novidades, já foi confirmado o novo modo zumbi PVE, né, que você luta aí contra os zumbis. Já teve aqui uma vez no jogo e muita gente pedia, né, pra ele voltar e agora vai estar disponível no dia da atualização. Ele tem três modos, né, o fácil, o médio e o difícil, né, que você vai desbloqueando conforme você vai jogando o modo, né, e aí no final tem esse chefão. Tem várias coisas novas dentro desse modo, não é exatamente igual como era da última vez e eu achei bem legal. E ele vai ficar disponível naquele mapa do Gladiadores FF, né. A próxima novidade é a nova arma de dois modos, que tá mais confirmada aqui no jogo, galera, realmente ela vai estar chegando. Provavelmente ela vai estar disponível no Battle Royale, não sei se no CS também vai estar disponível, mas ela é uma espingarda e ao mesmo tempo é um lança-granada também, que você pode estar alternando quando você quiser os modos dessa arma, né, muito interessante, galera. Quero saber o que vocês acharam dessa arma. Vai ser bem apelona, será? Ah, eu acho que sim, hein, porque é um lança-granada, tira bastante de dano ainda e ainda é uma espingarda, né. Enfim, mas aí tem um novo lançador também confirmado, galera, vai estar disponível no Battle Royale pra você estar se lançando onde você quiser. Outra novidade que temos também é sobre as miras, foram alteradas aí algumas miras e fica mais fácil de entender também o recarregamento delas e tudo mais, ó. Se vocês forem ver, a arma de cura tá alterada, a mira aí também, ó, ficou um pouco mais diferente. Eu achei até melhor. E se você quiser estar deixando do jeito antigo, tem uma opção dentro do jogo pra isso, tá? Eu não sei o porquê, mas tem sim. E outra coisa que a gente tem, eu já tinha falado pra vocês das últimas vezes, é a M10-14, 1, 2 e 3. Infelizmente eu ainda não sei o que vai melhorar cada nível da M10-14, tá? Mas quando tiver chegando as notas oficiais de atualização, vou estar falando pra vocês. Nesse próprio vídeo a gente já consegue ver a nossa próxima skin do ranking de token, que eu já tinha mostrado pra vocês faz algumas semanas, né? Umas duas semanas aí. E realmente vai ser esse conjunto, galera. Infelizmente eu não consigo estar mostrando pra vocês ainda dentro do jogo. Mas vai ser esse conjunto aí. Eu acho que ele vai estar chegando ou na próxima temporada já do CS, ou talvez vai estar chegando na próxima temporada do Battle Royale, né? Mas eu acredito que quando atualizar do CS, ele vai estar disponível pra gente estar trocando essa skin sim. E logo abaixo a gente já consegue ver também a camisa mestre da próxima temporada. Tem uma outra imagem aí que eu quero mostrar pra vocês, dá pra ver um pouco melhor. Não dá pra ver muito bem ainda, mas vai ser uma jaqueta feminina. E também tem a jaqueta da temporada 32, se eu não me engano, do Battle Royale, que também é uma jaqueta feminina. E logo acima vocês podem ver as armas, né? Tem a da AK, que vai estar nesse vídeo também, daqui a pouco eu vou estar mostrando. E a da UMP do Shiro. A AK-47 pra vocês verem, tem uns detalhes pretos nela. Claro, sempre as skins do CS tem um detalhe preto, mas é porque já tem uma dourada, né? Então tinha que ter mesmo esses detalhes a sacar. Novo sistema de proficiência das armas. Agora você vai poder fazer meio que missões com as armas. Na verdade, todo o seu desempenho com todas as armas aí do jogo. Você vai estar vendo nessa nova aba disponível lá no Arsenal. Vocês estão vendo que fica lá pequenininho. Você clica e dá pra ver todos os seus desempenhos com qualquer arma. E você ganha recompensas também, como vocês podem ver. Então conforme você vai passando, você vai conseguindo recompensas. E no final tem uma recompensa especial que a gente não sabe o que é, mas enfim. Agora os carregamentos também podem ser adicionados no modo CS. Vem com alguns carregamentos a mais também. Inclusive tem um deles, galera, que te dá mais gelos. Pode pegar mais do que três gelos. Enfim, depois eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo com todas as novidades. Tudo certinho pra vocês. Tô separando aqui as novidades e aí eu vou estar mostrando pra vocês em breve, tá? Mas enfim, muito interessante, né? Eu achei interessante aí ser adicionado no CS também. Tem alguns que te dão até mais moedas. Enfim, galera. Tá mostrando depois pra vocês. O novo mapa do Gladiadores FF é Geleira, se eu não me engano o nome desse mapa. Tá muito lindo, né? Mas ele tá confirmado também pra atualização. Eu acredito que ele não vai estar chegando no começo. Eu acho que ele vai estar chegando mais perto do Natal mesmo. O Natal tá próximo mesmo. Então, em breve, esse mapa vai estar chegando pra gente depois da atualização. Mudanças no minimapa. Tá um pouco diferente agora. Você pode dar um zoom, né? Tem a opção ali do zoom. Tem as missões ali do lado. Tem as marcações. Tá tudo mais prático de você estar utilizando no minimapa, tá? Vou estar mostrando melhor depois pra vocês também. Mas aí já dá pra você perceber, né? Que tá um pouco mais fácil aí de estar utilizando ele. O sistema contra os jogadores tóxicos foi melhorado. De acordo com a Garena, vai ser mais rápido pra detectar. E vai te avisar mais rápido também no correio quantos pontos o jogador tóxico perdeu. Enfim, vocês verão na atualização se realmente isso vai acontecer. No próprio vídeo também mostrou o lobby de Natal. É claro que não vai ser o primeiro lobby da atualização. Vai ser do Mundial, né? Mas olha, pra vocês já olharem o do Natal com o show de rock lá atrás. Tá muito top, hein? Vamos estar conferindo também o novo patch Mandrako. Olha, a habilidade desse patch é mostrar quantos inimigos tem numa área que você escolheu. Você pode escolher qualquer área do mapa, olha. Vai ter uma demonstração aí da Garena. Você escolhe aí a área e ele vai dizer quantos inimigos tem. Muito fácil. E todos os servidores estão divulgando que ele será gratuito na atualização. Já direto na atualização. Então é bem provável que aqui no servidor brasileiro façam mesmo, hein? E vamos estar conferindo melhor o novo Ouro Royale. Já tem uma imagem vazada dentro dos arquivos do jogo com a roupa dele inteira. Então é mais ou menos uma roupa normalzinha. Como sempre é o Ouro Royale, né? Tem uma calça jeans. Tem um tênis parecido com o All Star, tá vendo? É que tá meio ruim pra ver, mas mesmo assim dá pra ver que é mais ou menos isso. E a camisa também. O que vocês acharam aí desse Ouro Royale? Tá legal ou não? E olha, o bom é que essa skin tem uma skin feminina também nessa mesma temática, né? Digamos assim. Que é esse conjunto, galera. Pode ser que esse conjunto seja o nosso skin dos estilhaços, tá? Eu acredito que vai ser sim. Então quando chegar esse Ouro Royale já vai estar chegando essa skin dos estilhaços também. Mais uma coisinha aqui também. Isso tá lá no servidor brasileiro, mas é que a Garena já divulgou aí o visual dos novos personagens... Dos novos não, né? Dos personagens Olivia e Ford. E também o balanceamento de armas. Aí mostrou algumas armas, não são todas, tá? Mas a taxa de disparo e alcance da N94 foi aumentado. A Thompson com a estabilidade e velocidade de movimento ao disparar também foi aumentado. E a Kar98 vai ter assistência de mira somente a partir do nível 3. Comenta aí o que vocês acharam das novidades que eu mostrei hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.